Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal Numismático em Fogo O canal de Numismático da família brasileira, galera Se você é novo aqui, que é o aqui de paraquedas, veio aqui de outros canais, né gente? Conheceu o nosso canal, né? Dá aquela moral, ó, seja muito bem-vindo Você sempre será muito bem-vindo aqui no canal Numismático em Fogo Galera, é o seguinte, estou procurando aqui, gente, o Holden Para colocar nessa moeda aqui Que hoje a gente vai aqui, é... Catalogar, né gente? Catalogar aqui moedinhas aqui de aço inox do Brasil Essas belezinhas aqui, né gente? Que muita gente encontra aí no quilo, né galerinha? Muita gente encontra aí com certa facilidade Mas algumas, né gente? Algumas dessas moedas aqui são muito colecionáveis, né? Na verdade, todas, né gente? Mas se você encontrar aí ela com principalmente variantes, né gente? E os anomalias, com certeza, ela vai ter um valor muito, muito diferenciado Com relação às outras Olha só, gente, bora falar um pouco dessa belezinha aqui Aqui no avesso, galera, ela traz aqui essa imagem linda, gente Linda, linda, que linda Dessa igreja aqui de São Francisco de Assis Na cidade aí de São João del Rey, né gente? Eu acho que é em Minas Gerais, gente Não tenho certeza Eu estou até com o livro Bentes É em Minas Gerais, gente Essa fachada aqui linda, né gente? Olha só que moeda fantástica, né gente? Aqui do lado, nós temos aqui a legenda Brasil, né gente? Show de bola Moeda aqui tem cerca de 26 milímetros de tamanho E traz aí o seu material em inox Aço inoxidável, né gente? Essas moedas aqui de aço inox, gente Eu recomendo sempre Você higienizar Higieniza essa moeda aqui com detergente neutro Claro, né gente? Se você tiver flor de cunho, beleza Deixe no estado que está Mas se você tiver MBC, BC Pode higienizar de boa Depois E sabão, detergente neutro, né gente? E depois aí Limpa com papel absorvente Ou até com aqueles Guardanapos bem macios E depois Encapsula Ou coloca em algum coin holder, ok? Vai deixar ela bem bonitinha Igual essa aqui, ó Que eu acabei de higienizar E aí Vamos já Colocar aqui Nesse holder Muito bonito Galera, seguinte Bora aqui para os valores Dessa belezinha aqui Que ela tem uma variante Que vale um bom Dinheirinho Bora identificar Que variante é essa E principalmente Que valores São ex-empregados Bora lá, galera Pronto, galera Estamos aqui de volta Do nosso livro Bents, 8ª edição Gente, seguinte Essas moedas aqui De aço inox, né gente? Eu sempre costumo dizer Que são moedas aí Que tiveram grande tiragem Na época, né gente? São moedas aí facilmente Vendidas no quilo, né? Então se você aí Quer começar a ter Moedas de inox Na sua coleção Compre no quilo Compre no quilo E que com certeza Você vai conseguir Várias datas Vários valores, né gente? Já vai dar um up Muito grande Na sua coleção Essa belezinha aqui, gente Ó, de 86 Ela tá de 85, né gente? Ela teve uma tiragem Absurda, né gente? Olha só 205 milhões De moedas, né gente? É muita moeda, gente É muita moeda, gente Muita gente guarda E até hoje Caixas, né gente? Tambores Tudo que tu imaginar Pra depósito Muita gente guarda Quilos dessas moedas Aqui até hoje, né gente? Pensando que vale Algum valor Pensando que vale Algum dinheirinho Na verdade até valem, né gente? Elas até valem Mas é bem complicado De vender Sem algum tipo De variante Anomalia Aqui, gente Nível soberba MBC praticamente Não custa nada, né gente? MBC geralmente As pessoas até reciclam, né gente? Derretem Esse tipo de metal, né gente? Pra fazer aí Outros objetos Outros objetos, né gente? Soberba 3 reais E flor de cunho 15 reais Aqui Flor de cunho excepcional FCE, né gente? Né gente? 100 reais Beleza? Ela tem uma variante Gente, bem interessante Que é a variante De reverso horizontal A 270 graus Gente, olha só galera É um reverso Bem inclinado Viu gente? 270 graus Aqui É nível escasso, né gente? Olha só Não é tão difícil De encontrar Eu conheço Pessoas que tem MBC 50 Soberba 150 reais E flor de cunho Olha só gente 400 reais Ainda não existe modelos Flor de cunho Excepcional, né gente? Mas eu acredito Que nas novas revisões Do livro Do nosso amigo Edil Gomes Com certeza Essa moeda vai vir Já Certificada Com algum tipo De De variante Com algum tipo De Flor de cunho Excepcional Então fiquem muito atentos Galera Bora dar um beijo Para essa belezinha aqui Gente Porque ela está muito bonitinha E eu quero colocar Ela na minha coleção Antes de você colocar Né gente Qualquer moeda no roder Né gente Deu uma breve limpada Né Para tirar Indícios Né gente De Digitais Galera Ela já foi higienizada Né galera Com Detergente neutro Como eu falei Para vocês Assim Um leve Gente Ó Um leve pegada Aqui De Desse Desse Guardanapo Né gente De papel macio Bem macio Eu já tirei Aqui o adesivo E vamos colocar Assim Gente Ó Sigam essas dicas Que é sucesso Meus amigos E aí Você já tem Essa belezinha aqui Na sua coleção A gente coloca Aqui nos comentários Pronto galera Ó E aqui Você pode Para dar Pode dar Para alguém De presente Né Para uma criança Para uma pessoa Que esteja Iniciando aí Na numismática Né gente Pergunta para ela Se ela conhece As moedas de cruzeiro Do Brasil Né As moedas Mais produzidas No Brasil Naquela época Né gente Se ela já viu Alguma moeda De cruzeiro Do Brasil Fomente A numismática Gente Principalmente Entre as crianças Entre os jovens Entre os jovens Do Brasil Olha só gente Nossa linda moeda De 20 cruzeiros Do Brasil Que traz Essa linda Imagem Da igreja De São Francisco De Assis No estado De Minas Gerais Galera Reforçando um like Olha só gente Quem quiser Agrafar Sua moeda Né gente Pode estar colocando Aqui O código Códigozinho Aqui Do livro Do livro Que você Que você Estuda Que você Pratica Numismática Minha letra Está um pouco Torta Né gente Porque É difícil Inox E a data Aqui Mil Novecentos E oitenta E Sim Né família Show de bola Né meus amigos Galera Eu faço um like Grande abraço Fiquem com Deus Valeu Fui 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 Fui